Então liga os foguetão, joga as naves no chão Chama as mais top pra descer com o rabetão O novinha se envolve, porque hoje o pai tá forte De bigode fininho e trajado de lacoste Antigamente imobilete, hoje é tal taronete Desde menorzinho aquele sonho de moleque O mundo a um girou, capotou, deu muita volta E hoje nós tá pesado e elas gostam O mundo a um girou, capotou, deu muita volta E hoje nós tá pesado e elas gostam E o mundo a um girou, capotou, deu muita volta E hoje gosta pesado e elas gostam E elas gostam Então liga os foguetão, joga as nave no chão Chama as mais top pra descer com o rabetão O novinha se envolve, porque hoje o pai tá forte E bigode finita, jato de lacoche Antigamente imobilete, hoje é tal taronete Desde menorzinho aquele sonho de moleque Desde menorzinho aquele sonho de moleque Sonho de moleque Sonho de moleque O mundão girou, capotou, deu muita volta E hoje gosta pesado e elas gostam O mundão girou, capotou, deu muita volta E hoje gosta pesado e elas gostam E o mundão girou, capotou, deu muita volta E hoje gosta pesado e elas gostam E elas gostam E elas gostam E elas gostam DJ Ferrujo, tá aqui tá DJ Ferrujo, tá aqui tá DJ Ferrujo, tá aqui tá DJ Ferrujo, tá aqui tá